O que é volume? Volume é o número de exercícios que você vai colocar aquele dia no treino. Volume é o número de séries que você vai trabalhar por músculo naquele dia. Volume é o número de séries que você vai trabalhar com o seu cliente também. E volume, eu tenho que pensar no volume total de séries. Por semana, por músculo. E muita gente, infelizmente, não pensa nisso. Não pensa. Você pergunta assim para o cara, quantas séries você faz de bíceps? O cara fala, ah, faço oito. Mentira, o cara não faz oito. Por quê? Porque ele faz, na verdade, oito na segunda e oito na quinta. Então, quantas séries ele faz de bíceps? Ele faz dezesseis. Então, não está fazendo oito. E essa conta é muito importante. Quando eu vou montar o planejamento, eu tenho que pensar na semana como um todo, gente. Você tem que mostrar a semana para o seu cliente. Qual é o volume que eu vou trabalhar essa semana? Isso é muito importante. Então, eu tenho que pensar no volume semanal de séries por cada agrupamento muscular. Isso é fundamental. Então, o volume é o número de exercícios, número de séries, número de repetições por série, número de repetições totais na sessão de treino. O número total de repetições na semana de treino. Tudo isso ajuda você a gerar mais resultado quando eu estou pensando em hipertrofia para o meu cliente, que é o que ele quer. Então, você fazer esses controles com ele, do número de séries por músculo por semana, o número de repetições que muita gente não faz. Você mostrar a progressão de repetições que a pessoa tem, isso é muito importante. Tem outras coisas importantes também, tá? Aqui eu estou citando algumas. Tem muito mais, não é muito mais. Não é só isso aqui, não. Então, eu tenho que pensar também no número de exercícios por grupamento muscular. Ah, quantos exercícios eu vou fazer por grupamento muscular? Então, uma maneira de aumentar o volume de treino é pensar no número de exercícios por grupamento muscular. Então, eu tenho um aluno iniciante. Qual que é o número de exercícios por grupamento muscular por iniciante? Qual que é o volume de exercícios por grupamento muscular por equilibrado? Qual que é o volume de série por grupamento muscular no avançado? Opa! O professor tem diferença? Tem. A literatura tem investigado isso? Tem. Não tem a dúvida. Por exemplo, no estudo que eu conduzi recentemente, nós publicamos na Jordan Strain Conditional Research, que foi a dissertação de mestrado Leonardo Lima. Nós publicamos recentemente na Jordan Strain Conditional Research. Nós publicamos nessa revista aqui, Jordan Strain Conditional Research. E nós investigamos o volume, o efeito do volume. Nós dividimos em três grupos. Um grupo fez, foram dois meses de estudo, tá? Dois meses de estudo. Um grupo fez dois meses com 16 séries. Outro grupo 24 séries, outro com 32 séries. Por quê? A gente trabalhou de 16 a 32. Porque é um volume comumente utilizado por sujeitos avançados. E o nosso estudo foi conduzido com sujeitos avançados. E o mais interessante, né? Muita gente fica falando assim, que treinar até a falha pode gerar overtreno, fadiga, tal. Detalhe, esse estudo que a gente fez com 16, 24 e 32 séries, todo mundo treinou até a falha. Todo mundo. Sabe quantas pessoas lesionaram? Nenhuma. Quantas pessoas vestiram? Nenhuma. E o mais importante, né? A gente treinou os três grupos até a falha. E nós fomos analisando semana a semana a cara que eles iam levantando. Aí foi interessante. Foi muito interessante. Por quê? Por quê? Nós fomos analisando, nós chamamos de volume load, né? Nós pegamos, vamos de séries, repetições e a carga total levantada. E a gente fez isso nas oito semanas. A gente fez isso na semana um, na semana dois, na semana três, na semana quatro, na semana cinco, na semana seis, na semana sete, na semana oito. O que que aconteceu com a carga de treino deles em toneladas ao longo de oito semanas? Foi aumentando. Nós fizemos isso semana a semana. Então, se o sujeito estivesse entrando em overtrem, se a recuperação não tivesse sido adequada, ele não ia semana a semana aumentar a carga de treino. Pelo contrário, a carga ia cair. E a gente trabalhou até a falha com 16, 24, 32 séries. E o que que nós vimos? Que quem trabalhou com 16 séries ganhou hipertrofia, ganhou força. Quem trabalhou com 24 séries também, e 32 séries também. Porém, quem trabalhou com 32 séries, para algumas medidas, que a gente analisou, né? A curto-osinografia, a área de secção transversa, a gente analisou a espessura muscular de alguns músculos. E o que a gente viu? Que os maiores ganhos de hipertrofia aconteceram quando foram maiores volumes de treino. Então, quer dizer que quanto maior o volume, mais hipertrofia. Calma, não é bem por aí, tá? Eu tenho que analisar a sensação de termo diário avançado. Então, o volume tem uma íntima correlação com a aptidão física do cliente? Total, total. É que, nesse caso, nós trabalhamos com sujeitos avançados. E os ganhos de força, professor? Quem trabalha com 16 séries ganhou força, significativamente. Quem fez 24 séries também. E quem fez 32 séries também. As três, os três volumes de treino, né? Imagina, o cara que fez 16, o cara que fez 32 séries, né? Ambos ganharam. Professor, qual foi o outro diferencial do seu trabalho? É porque, nesse estudo, nós analisamos também o volume prévio de séries que eles faziam antes do estudo. A gente pegou exatamente músculo por músculo que a gente ia treinar e analisamos o volume. E foi muito legal, muito legal. Por quê? O grupo, principalmente o grupo que fez 16 séries, a gente reduziu o volume que eles faziam antes. Eles faziam maior volume de bíceps, tríceps, dorsal, peitoral e quadríceps. Eles faziam um volume maior do que eles passaram a fazer no meu estudo. E aí, mesmo assim, tiveram ganho de hipertrofia. Mesmo assim, tiveram ganho de força. Nossa, professor, então quer dizer que é possível eu ganhar força e hipertrofiar, reduzir o volume de treino? A resposta é sim. Qual a explicação que você dá para isso? Qual que é a explicação do cara não perder massa muscular? Qual que é a explicação do cara não perder força até ganhar, reduzir o volume? Sino que a gente trabalhou com 16 séries, que isso refletiu um volume menor do que ele estava fazendo. Qual que é a explicação? Por quê? Porque nesse estudo nós treinamos até a falha, até a falha concêntrica. Então, nós priorizamos o tipo 1, 2A e 2X. Então, quer dizer que uma estratégia utilizada para esse grupo e para os outros grupos também, todo mundo treinando até a falha, é que é possível ganhar força, reduzir o volume? Sim. É possível ganhar hipertrofia? Sim. Professor, quer dizer que o volume não é importante? Lógico que é importante, o volume é muito importante. Quando eu estou pensando na progressão das cargas de treino, eu tenho que levar em consideração o volume. Eu tenho que levar em consideração a intensidade. Mas o que o nosso estudo mostrou, que foi possível sim, ganhar força e hipertrofia, sem aumentar o volume de treino. Então, quer dizer que a intensidade é melhor? Não estou falando isso. Não. Estou falando que a intensidade é uma variável muito importante dentro do programa de treino. Estou falando que o volume é muito importante. As duas variáveis são muito importantes. Ambas. Ambas são muito importantes. E o grupo que trabalhou com 32 séries? Para alguns músculos, eles mantiveram o volume que eles faziam. Para outros, músculos aumentaram um pouco. Então, as maiores magnitudes de ganho foram para o grupo que fizeram 32 séries. Então, eu tenho que imaginar que progredir a minha planilha de treino, gente. Progredir a minha periodização para o meu cliente, que é a hipertrofia, para gerar mais resultado, não é simplesmente só aumentar a intensidade. Por quê? Porque existem momentos que eu preciso aplicar, que nós chamamos de semana regenerativa. Semana regenerativa. Eu falo, olha, um caminho seria reduzir o volume de treino. Show de bola. Você vai ter menos tempo sobre tensão. Você vai ter menos trabalho. Você vai ter menos fadiga, menos dano tecidual. Maravilha. Eu posso manter a intensidade nessa manhã regenerativa? Pode. E se o cara tiver muito capenga? Posso reduzir o volume de intensidade? Pode. Tudo vai depender de como está indo o processo. Então, o processo é contínuo. Ele não é estanque, ele não é engessado. Você tem que analisar esse processo.